Oi gente, tudo bom? Então eu continuo gripada, e eu venho pra vocês hoje com um vídeo sobre iniciação científica. Espero que vocês me perdoem porque eu tô gravando esse vídeo resfriada, então eu não quis me arrumar muito, eu fiz uma maquiagem meio básica e eu tô tipo com roupas muito confortáveis, inclusive está escrito sou lazy na minha blusa e eu tô com gato no colo agora, então assim, vai ser tudo muito confortável, eu estou com meu chocolate quente aqui do meu lado, mas vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando sobre o meu currículo e sobre a entrevista pra prova de residência, dá uma olhadinha no canal se você não viu esse vídeo ainda, e eu tô fazendo uma série de vídeos com vários colegas de outras áreas pra falar sobre a residência médica. Já gravei sobre cirurgia geral, psiquiatria e otorrino, e pra todos eles eu perguntei sobre a entrevista da prova de residência e o que todo mundo falou em comum é que iniciação científica é muito valorizada. E muita gente começou a deixar perguntas sobre isso, o que é uma iniciação científica, o que é um pôster, o que é um trabalho publicado, como conseguir uma iniciação científica, e eu resolvi falar um pouquinho disso com vocês. Eu não sou uma grande fã de pesquisa, eu entendo que pesquisa é muito importante, eu até gosto bastante de ler trabalho científico, mas fazer não é o meu forte. Então eu não vou falar, tipo, super empolgada, assim, mas é uma coisa meio objetiva e, enfim, eu ainda tô na época de fazer a monografia da ginecologia, então é mais uma coisa que tá pesando na minha vida. Não vai ser com amor que eu vou falar sobre o assunto, mas vai ser uma coisa objetiva pra tirar um pouco as dúvidas de vocês. Agora que eu percebi que eu tava gravando com rolo de papel higiênico no meu background, mas tudo bem, vamos lá. Então, iniciação científica é quando você procura algum professor da faculdade ou do hospital pra fazer algum tipo de pesquisa científica voltado, no caso, pra medicina, né? Essa pesquisa que você vai desenvolver, existem vários tipos de pesquisa. Você pode fazer uma revisão de prontuários, você pode fazer um ensaio clínico no qual você vai de verdade fazer alguma intervenção diferente pra algum grupo de pacientes e ver se eles têm resultados melhores ou piores. Você pode fazer entrevistas com pacientes perguntando sobre doenças que eles já tiveram ou ir fazendo perguntas durante algum tratamento que já tá sendo feito de qualquer forma. Enfim, muitos tipos de trabalho você pode usar pra descobrir fator de risco pra doença, pra pesquisar um tratamento diferente, pra pesquisar qualidade de vida, muitas coisas. E aí tem trabalho de tudo que você pode imaginar, desde as coisas mais macro até as coisas mais microbiológicas, assim. Você pode também fazer uma revisão de literatura, então procurar vários artigos sobre um assunto específico que já tem na literatura e analisar todos eles juntos pra ver se você consegue um resultado mais significativo do que eles tinham separadamente. Então, basicamente, você pensa num tema que você quer fazer ou num assunto de forma geral que você gosta e vai atrás de algum professor que seja pesquisador que pode te ajudar e te orientar nesse seu trabalho. Eles ajudam muito e geralmente você vai com uma ideia meio crua e eles estruturam melhor, te ajudam a estruturar melhor. Algumas vezes eles mudam totalmente a sua ideia, na verdade, colocam outro assunto totalmente diferente pra você pesquisar. Mas enfim. E aí a ideia é que você vai fazer os passos desse projeto, né? Desde escrever a ideia do seu projeto e mandar pro comissão de ética do hospital pra ver se ele aprova até fazer a coleta de dados do jeito que for fazer ou enfim, se precisar de algum dinheiro pra fazer alguma intervenção e ir atrás dos fundos pra isso e tudo mais. E tendo um projeto pronto, você consegue inclusive submeter pra órgãos tipo a FAPESP pra ver se eles te pagam uma bolsa durante o tempo que você tá fazendo essa pesquisa. Você faz esse projeto, dos mil tipos de projetos que tem pra fazer e no final, quando você chega no final, você escreve seus resultados, né? Faz a análise estatística deles, enfim, e escreve esses resultados. Então você pode apresentar esse resultado de algumas formas. Você pode fazer um trabalho científico escrito mesmo na forma de um paper. Você pode fazer, por exemplo, um pôster apresentando em algum congresso. Ou você pode apresentar na forma de uma apresentação oral mesmo em algum congresso. E aí o seu paper, né, ele pode ser publicado na revista, numa revista científica. Ou se você vai fazer um pôster ou uma apresentação oral, você pode fazer também um paper que vai indexado na revista do congresso que você apresentar. Então o resultado final da sua pesquisa, você fala que a sua pesquisa foi concluída quando eles colocam na prova de residência que vai pontuar na entrevista uma iniciação científica concluída. Uma iniciação científica que você terminou com um pôster ou uma apresentação oral ou um paper publicado em alguma revista científica. Basicamente é isso. Eu falei de uma forma, assim, bem resumida, mas fazer iniciação científica demora, leva tempo, assim. Um, dois anos desde você iniciar a ideia até você chegar no resultado final publicado. E publicar nem sempre é fácil. Tem muitas revistas científicas mais basiquinhas, digamos assim, que você submete. Geralmente eles aceitam e publicam. Mas as revistas maiores, mais importantes, assim, eles não aceitam qualquer tipo de projeto. Então às vezes você manda seu projeto pra alguma revista e seu projeto é negado. Eles vão falar, responder falando os comentários o que eles acharam que tem de errado no seu projeto e por que eles não vão publicar, entendeu? Então nem sempre é fácil, nem sempre é simples. Mesmo que você faça todo o projeto trabalhoso do jeito que seja, se tiver um erro lá no comecinho, no desenho do seu projeto, ele pode não significar nada no final, sabe? É uma coisa bem complicada. E quando eu falo pra vocês que a gente tem que fazer a monografia na residência, é tipo isso, a monografia é também um trabalho científico como uma iniciação científica, digamos assim. É que não é mais uma iniciação, teoricamente, né? Porque a gente já fez a iniciação lá na faculdade. É uma continuação, mas é a mesma coisa, assim, basicamente. Iniciação científica não é trabalho de conclusão de curso. Não é obrigatório, pelo menos na USP, a gente fazer alguma publicação, alguma iniciação científica. É uma coisa opcional, mas que pra todas as provas de residência vale ponto na entrevista, e eles valorizam isso bastante. Muita gente não tem iniciação científica, vai muito bem na prova teórica, na prova escrita, fez outras coisas na faculdade e passa sem a iniciação. Não é uma regra que tem que ter, mas é uma coisa que... Se você não sabe muito bem o que você vai prestar na prova de residência, e não sabe muito bem o que você vai atrás de fazer pra conseguir mais pontos na hora da entrevista, iniciação científica é uma coisa que cobre de forma geral. E você pode ter iniciação em qualquer área e prestar qualquer outra área que eles vão considerar. Não precisa ser... Porque eu tô prestando em G.O., eu tenho que ter uma publicação em G.O., entendeu? A minha publicação era em cirurgia endoscópica, na gastro, e foi considerado pra pontuação, tudo normal. Na USP, pelo menos, a gente não tem trabalho de conclusão de curso, não tem TCC. Eu não sei se isso é uma coisa de todos os cursos de medicina, mas pelo menos na USP não tem TCC, então não tem nada obrigatório de conclusão de curso, você não é obrigado a fazer pesquisa, nada assim. Mas, como eu disse, é muito bem visto. E na USP, principalmente, que a gente tem um hospital das clínicas, que é um hospital escola muito voltado pra pesquisa também, praticamente todos os médicos lá também são pesquisadores, então é muito fácil a gente achar algum professor pra orientar a gente em alguma pesquisa. Então, é uma coisa que a gente tem um acesso muito bom. E eu acho interessante fazer isso durante a faculdade, pelo menos uma vez, porque é assim que você vai saber se você gosta de fazer pesquisa ou não, se você vai querer, às vezes, até seguir por uma carreira a mais exclusivamente como pesquisador, ou se você vai querer ficar só na parte de assistência. Eu fiz uma iniciação científica, eu tô fazendo antes manografia, eu tô vendo que não é muito pra mim esse negócio de pesquisa, mas eu sei que é muito importante, então é muito importante todo mundo dar uma chance, pelo menos uma vez, porque a gente precisa muito de pesquisadores bons no Brasil e na medicina, de uma forma geral. Então é isso, gente, espero que tenha tirado um pouquinho as dúvidas de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei pra mim, não deixem que se inscrevam no canal pra mais vídeos, não deixem de me esquecer nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aqui embaixo. Tchauzinho e até a próxima! Tchauzinho e até a próxima!